Olá, você quer saber como conseguir um dinheiro rápido, sem precisar de empréstimo? Então fica comigo até o final desse vídeo, aqui é o Carlos Galvão do Dívida Zero e hoje eu vou ensinar para vocês em 5 passos como fazer um garage sale. O que é o garage sale? É um termo americano, onde eles colocam todas as coisas que eles não usam mais na garage e colocam uma plaquinha, garage sale, as pessoas vão passando e vão comprando. Só que hoje o garage sale é muito mais moderno, você pode usar ferramentas que estão na internet para vender suas coisas. Então vamos lá nos passos? Há um tempo atrás uma cliente me procurou com problema de dinheiro e falando que ela precisava de um dinheiro rápido e ela iria pedir dinheiro emprestado no banco. Era um dinheiro rápido que ela precisava de um fluxo, de um descontrole que ocorreu ali. E eu falei, faz o seguinte, veja alguma coisa que você tenha na sua casa que você possa vender. Uma fritadeira, um computador que não usa, um conjunto de DVDs, um litificador, tem mais um celular que tem aqui, que está até quebrado, e os que vendem, um grill, um robô de limpeza. Gente, simples, você verifica coisas que você tem que você possa vender. E você pode fazer isso muito simples, com poucas ferramentas. O que você vai precisar? Uma fita métrica, uma balança, uma balancinha simples, um celular para tirar as fotos e um acesso à internet para fazer os anúncios. E eu vou dar alguns passos aqui. Então, primeira coisa, passo número um, é selecionar, colocar na mesa tudo que você já não usa mais. Essa fritadeira, nem lembro a última vez que usou, está tudo funcionando. Então, fritadeira, peguei algumas coisas aqui, então selecionei algumas coisas. Depois eu peguei um lápis e caneta e comecei a fazer uma lista, uma lista de tudo que tinha. Só que antes, o que eu fiz? Eu peguei uma fita métrica e medi para saber o tamanho da embalagem e pesei para saber o frete. Coloquei aqui só para cálculo de frete, caso que você queira enviar isso para o comprador. Depois, muito simples, fiz uma pesquisa na internet. No próprio site como Mercado Livre, OLX, você faz uma pesquisa desses mesmos produtos e vê quanto que eles estão sendo vendidos, qual o valor que eles estão sendo vendidos mesmo usados. Mesmo esse computador aqui que está difícil de ligar, está meio quebrado, tem compradores para ele. Eu já vendi um outro computador similar até por R$200. R$200 é dinheiro. Hoje, aqui ele não está me dando nada, nem está funcionando direito. Então, eu vejo mais ou menos os preços que eu vou fazer. E vou lá, tiro uma foto, tiro uma foto de cada um desses itens e coloco eles em um anúncio na internet. Simples assim. Só para você ter uma ideia, aqui, eu acredito, eu fiz um levantamento rápido aqui, tem R$2.500. Eu acho que em menos de 30 dias eu consigo vender boa parte desse material. Aqui tem uma filmadora e tal. Aliás, se vocês aí no vídeo estiverem a fim de algum item, pode me chamar, pode me procurar. Vocês conhecem o meu canal, tanto no YouTube quanto no Facebook. É só você curtir e me seguir lá e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu, para ele conseguir algum dinheiro rápido. É muito simples. Você não vai precisar pegar um empréstimo no banco com juros absurdos. Porque se você pegar um empréstimo de R$2.500, ele vai virar R$3.000, ele vai virar R$5.000, ele vai subir muito rápido. Aqui você faz isso e aproveita e baixa meu ebook 10 passos para sair das dívidas. Aproveita e baixa aqui, tem um link na descrição. Aqui é o Carlos Galvão, do Dívida Zero. Estamos juntos na missão. Continua me acompanhando aí. E boas vendas dos seus produtos aí na internet. Te vejo no próximo vídeo.